Olá, interrompemos agora a nossa programação e vamos até o Ministério do Planejamento acompanhar uma entrevista coletiva que ocorre neste momento. ...déficit do governo central para este ano. Vamos passar. Os parâmetros macroeconômicos que foram considerados neste relatório são um crescimento real do PIB de 0,5%, assim como no relatório anterior, o que, portanto, resulta em um PIB nominal também semelhante ao do relatório anterior, de R$ 6,637 bilhões. A expectativa de inflação medida pelo IPCA está sendo reduzida de 3,7% para 3,5% no ano de 2017. A projeção de inflação medida pelo IGP disponibilidade interna também foi reduzida de uma deflação de 0,4% para uma deflação de 1% em 2017. A taxa média SELIC foi reduzida de 10,2% para 10% e a taxa de câmbio média mantida estável. Na verdade, na terceira casa decimal tem uma pequena diferença, mas na segunda casa decimal 3,2%. O valor do salário mínimo naturalmente não sofre nenhuma alteração e a massa salarial nominal teve um crescimento de 4% para 4,7%, basicamente refletindo a melhora do mercado de trabalho e o crescimento real do rendimento médio, que está por volta de 3% este ano. Do ponto de vista da variação das estimativas de receitas, nós tivemos uma redução na receita total de R$ 7,7 bilhões. Como há a correspondente redução das transferências para os estados e municípios, de R$ 2,8 bilhões, há, portanto, uma perda líquida de R$ 4,9 bilhões na receita da União. Essa redução de receita se explica pelos principais elementos que foram, primeiro, a redução dos parâmetros, principalmente de inflação, implicando uma redução de R$ 3 bilhões na estimativa. A conclusão do programa de repatriação de recursos, o chamado HERT, que nós tínhamos uma estimativa de R$ 2,8 bilhões, acabou resultando em apenas R$ 1,6 bilhões. Portanto, resultando em uma perda de R$ 1,28 bilhões. O PERT, também conhecido por REFIS, nós tínhamos uma estimativa de R$ 13 bilhões e, no entanto, o valor arrecadado até o momento é de R$ 8,8 bilhões. Nós decidimos, então, considerar apenas o valor já arrecadado. Bem esclarecendo que este valor refere-se às adesões já realizadas, mas também, como é de conhecimento de todos, o PERT permite o pagamento de parcelas mensais até o final do ano. Portanto, esse valor de R$ 8,8 bilhões se refere ao valor das adesões e das parcelas já recolhidas e ainda a recolher no ano de 2017. Nós tivemos ainda uma, e portanto, no REFIS, uma redução de R$ 4,16 bilhões. Tivemos ainda uma pequena redução em operações com ativos, que refere-se apenas à atualização pelo valor já realizado até o momento, e tivemos um acréscimo na receita previdenciária, também em decorrência da melhora do ambiente no mercado de trabalho, a redução do desemprego que nós tivemos nesses últimos meses, a geração de emprego formal, inclusive ontem a divulgação do Caged reforçou nessa tendência de geração de empregos. Então, por esse motivo, a estimativa da arrecadação do RGPS apresenta um crescimento de R$ 1,5 bilhão. Outras receitas, é importante destacar o acréscimo de receitas de concessões e permissões, que refere-se aqui ao pagamento da antecipação de outorgas do Galeão, no valor de R$ 2,9 bilhões. Há uma redução da arrecadação da contribuição dos servidores para o plano de previdência, de R$ 400 e poucos milhões. Há as operações com ativos, um acréscimo de R$ 470 bilhões. E a projeção das receitas com precatórios e daquele chamado refis das autarquias, tem uma redução de R$ 2,7 bilhões. As outras receitas são menos relevantes, mas tiveram ainda uma redução de R$ 700 milhões. Portanto, do lado das receitas, nós tivemos, liquidamente, uma redução na estimativa para o ano de R$ 4,9 bilhões. Vamos voltar lá para o slide 3. Bom, não sei se conseguem ver. Resumo da programação orçamentária, nós temos uma redução na receita líquida de R$ 4,9 bilhões, um aumento nas despesas primárias, particularmente as despesas com a saúde, de R$ 2 bilhões e de outras despesas obrigatórias de R$ 2,5 bilhões, resultando, portanto, num aumento total das despesas de quase R$ 2,3 bilhões. Resumidamente, isso implica, portanto, numa alteração de resultado primário de R$ 7 bilhões, ou seja, nós teríamos, em relação ao relatório anterior, um resultado primário de R$ 146 bilhões. Considerando a meta de R$ 159 bilhões, nós teremos, portanto, um espaço de R$ 12,8 bilhões de R$ 1 bilhões para expansão da despesa discricionária. Pode passar o próximo agora, sim. Bom, acaba que eu já mencionei a parte das receitas. Eu vou passar, então, para o slide 6, onde nós detalhamos as despesas. Do lado das despesas, nós tivemos, portanto, um acréscimo de R$ 2,2 bilhões, que basicamente tem o aumento dessas despesas com controle de fluxo aqui, que a gente identifica, na verdade, é saúde, é o cumprimento do mínimo da saúde. O seguro-desemprego teve um aumento de R$ 1,3 bilhões, chegando, portanto, a uma estimativa de R$ 43 bilhões de despesas com o seguro-desemprego. E o abono salarial teve uma pequena redução, mantendo aproximadamente o nível anterior, R$ 16,7 bilhões de despesas com o abono salarial. A Previdência se manteve razoavelmente estável, em torno de R$ 559 bilhões. As despesas de pessoal, que aqui inclui também cargos e inativos, R$ 284 bilhões. As demais despesas obrigatórias também tiveram um acréscimo pequeno, de aproximadamente R$ 100 milhões, ficando, então, em R$ 118 bilhões. E as despesas de subsídios, uma pequena redução de R$ 226 bilhões, perfazendo um total de R$ 24,6 bilhões. Tivemos ainda uma pequena redução nas despesas com sentenças judiciais, reduzindo-se de R$ 11,2 para R$ 10,8 bilhões a despesa com sentenças judiciais. Bom, resumidamente, neste relatório nós tivemos uma redução das receitas estimadas de R$ 4,9 bilhões, um aumento na despesa de R$ 2,2 bilhões, e, tendo em vista o aumento de R$ 20 bilhões na meta, nós teremos uma possibilidade de expansão da despesa discricionária de R$ 12,8 bilhões. Esse valor será distribuído através do decreto de programação orçamentária e financeira, que normalmente é publicado, até o dia 30 do mês em que é apresentado o relatório. Portanto, ao longo da próxima semana, até o final da próxima semana, nós divulgaremos a distribuição desses recursos entre os órgãos do governo federal. Nós buscaremos, nessa distribuição, garantir os recursos mínimos necessários para o funcionamento dos serviços públicos dentro da normalidade. Então, nós ainda, nesse momento, não divulgaremos a composição dessa ampliação de recursos e faremos isso ao longo da próxima semana. Perguntas? Ministro, com esse descontinenciamento de R$ 12 bilhões, dá para chegar até o final do ano sem parar nenhum serviço e terminar assim? Se o governo continua com a mesma previsão, quanto que reduziu de precatório e quanto foi do refis das autarquias, especificamente cada um? E se dentro das concessões o senhor pode dizer o que já tem de casa da moeda, o que já tem dentro? Obrigada. Obrigada. A redução do refis das autarquias é de aproximadamente R$ 1,8 bilhões e de precatórios, aproximadamente R$ 2. Nós tínhamos uma estimativa de aproximadamente R$ 10 bilhões de precatórios no relatório anterior e isso está sendo reduzido para R$ 8 bilhões. Isso, na verdade, não é mais projeção, isso é o efetivamente já arrecadado. Há a possibilidade de arrecadar-se ainda algum recurso adicional de precatórios, mas isso está sendo ainda discutido do ponto de vista operacional e jurídico e nós, então, optamos por não incorporar essa projeção ainda neste relatório. E o refis das autarquias, na verdade, tinha uma estimativa de R$ 3,4 bilhões e agora nós estamos reduzindo isso em R$ 1,8 bilhões, também observando, embora o prazo de adesão ainda não esteja encerrado, vai até dia 20 de outubro, não é isso? 20 de outubro. Aproximadamente 20 de outubro. São 120 de outubro. E nós ainda temos a possibilidade de adesões, mas em virtude do já realizado e de uma reavaliação do potencial de adesão, nós, então, optamos por reduzir essa estimativa em aproximadamente R$ 1,8 bilhão. Desculpe, Raquel, a outra pergunta era? Ah, sim. Bom, nós faremos essa avaliação e buscaremos dotar os órgãos dos recursos necessários. Mas, em virtude dessa discussão a respeito ainda dos precatórios, há a expectativa de que haja alguma liberação adicional, se for confirmada essa possibilidade de precatórios adicionais. Há uma potencialidade entre R$ 2 e R$ 4 bilhões. Estamos ainda concluindo a avaliação. Martelo, do Portal G1. Boa tarde, ministro. Tudo bem? Eu vi aqui que vocês revisaram as estimativas de receita e despesas e isso consumiu um espaço de quase 7,2. Vocês optaram por liberar todo o restante do espaço fiscal. Não sobrou nenhuma margem, diferentemente do que vocês tinham feito até então nos outros relatórios. Eu sei que o serviço público está difícil, tem várias coisas parando, está complicado para o pessoal o serviço público, mas também há uma meta fiscal a ser cumprida. Isso não pode comprometer o cumprimento da meta fiscal. Tem muita gente dizendo que a meta vai ter que ser revisada novamente no mercado financeiro já. Perguntar também sobre o PIB. Vocês mantiveram 0,5% quando todo mundo está prevendo um crescimento maior, Banco Central, mercado financeiro. Vocês optaram pelo conservadorismo. Revisando para cima, não poderia melhorar um pouquinho essa expectativa de receita e contribuir para esses números? Semig continua em 11 bilhões. Eu queria saber também, refis, essa previsão nova, considera o valor arrecadado até então também? Ou vocês acham que vai entrar mais alguma coisa até o fim do mês? Obrigado. É, matéria, exatamente. Nós, na verdade, temos várias margens de segurança nesse relatório. Primeiro, há algumas despesas que têm, digamos, um histórico de execução muito baixa e que, no entanto, por força de decisões judiciais, nós estamos tendo que deixar a dotação disponível. É o caso, principalmente, do fundo penitenciário, que o ano passado, por exemplo, deixou de executar um bilhão de reais. E esse ano, além de colocar aquele um bilhão que ele não executou o ano passado, nós temos que colocar, por decisão judicial, todo o valor disponível do fluxo deste ano. Então, nós estimamos que uma parte considerável desse valor pode não ser executada. Há também uma natural e histórica margem de não execução do orçamento. Isso é natural, os órgãos nem sempre conseguem executar 100%. Tem também o fato de que nós já estamos muito próximos do final do ano. Então, essa liberação agora, digamos, já está muito próximo do limite. Não adianta também liberar recursos muito no final do ano, que acaba não sendo possível utilizar. Além disso, nós colocamos a estimativa do refis apenas o que já foi obtido de adesão. O prazo de adesão vai até o final do mês, portanto, é provável que haja adesões adicionais. E isso não foi contabilizado. E assim também, no caso da CEMIG, nós contabilizamos apenas o valor mínimo do leilão. Portanto, é possível que haja algum ágio no leilão e isso, digamos, fica aí como margem de segurança. Então, eu diria que o relatório apresentado hoje, considerando esses vários fatores, ele conserva vários elementos de margem de segurança que nos permitem ir até o final do ano sem colocar em risco o cumprimento da meta fiscal. A outra pergunta que você fez sobre o PIB, não é? Então, assim como no relatório anterior, houve muitas perguntas porque o mercado estava com o PIB em 0,35 e o nosso em 0,5. Agora o mercado está em 0,7, se não me engano. 0,6 e nós estamos em 0,5. Então, nós temos procurado manter as nossas estimativas próximas das de mercado, mas também não há a necessidade de acompanharmos a cada momento, até porque isso gera alguma volatilidade nas nossas estimativas. Além disso, eu te diria que hoje uma alteração do PIB de 0,5 para 0,7 não provocaria nenhuma alteração relevante na estimativa de arrecadação, porque isso impactaria, digamos, os meses de outubro, novembro e dezembro apenas. Então, não seria um impacto muito relevante. No começo do ano, isso faz muita diferença, mas a essa altura do campeonato já não é muito relevante se o PIB é 0,5, 0,6 ou 0,7. Ministro, boa tarde. Primeiro, eu queria entender como é que vai ser feita essa possível liberação de mais recursos a partir dos precatórios. Até onde a gente sabe, tinha uma ideia de se fazer uma portaria, só que eu queria entender como uma portaria pode promover a liberação desses recursos que estão bloqueados pela justiça, que é um outro poder. Então, eu queria entender melhor como é que isso pode acontecer para incrementar as receitas do governo. Eu também queria insistir um pouco na pergunta de como é que vai ser a distribuição. Eu sei que o senhor não vai poder detalhar exatamente agora, mas, pelo menos, listar algumas das atividades que vão ser priorizadas, que estão em mais dificuldade agora, nesse momento. Queria entender também, nos relatórios anteriores, a gente tinha uma previsão de arrecadação de um pouco mais de R$ 2 bilhões do refiz dos municípios, que já foi encerrado e que houve uma frustração em termos de número de participantes. Então, eu queria saber se houve uma redução no valor arrecadado, se teve algum impacto disso ou se isso ainda vai ser incorporado. Eu também, por último, queria saber se teve revisão na projeção de déficit do INSS. Obrigada. Bom, primeiro, a questão do refiz dos municípios. Como ele já se encerrou, ele já foi incorporado na projeção de arrecadação realizada. Então, ele já está lá... Porque, basicamente, essa redução da arrecadação... Já está lá nas projeções. A segunda questão que você faz é sobre o déficit da Previdência. Sim, há uma redução do déficit do sistema do RGPS em virtude desse aumento da arrecadação que eu mencionei. Então, a estimativa, que era de 185 bilhões e 750 milhões de reais, está reduzida para 184 bilhões de reais, 161 milhões. A lei que disciplinou a devolução dos recursos de precatórios não sacados há mais de dois anos, e aqui muito bem esclarecido já várias vezes, de que tratam-se de valores que a União depositou em favor dos beneficiários e que não foram sacados, motivos diversos. Parte desses precatórios estão bloqueados por decisão judicial, normalmente a pedido da própria União por questionar o valor do precatório. Então, em muitos casos, há uma discussão. E a própria Justiça reconheceu a viabilidade da contestação, tanto que fez o bloqueio. O que significa o bloqueio? Significa que o beneficiário não pode sacar. Não é um bloqueio contra a União, é um bloqueio para o beneficiário. Exatamente a decisão que foi tomada da Justiça foi, olha, como não há certeza do valor, então não se paga, o dinheiro fica parado. Portanto, o nosso entendimento é de que esse recurso, mais do que qualquer outro, justifica que seja devolvido. E estamos falando apenas sempre daqueles que estão há mais de dois anos paralisados lá. Portanto, há uma leitura, uma avaliação da nossa parte de que não só esses recursos estão plenamente abrangidos pela lei, como mais do que se justificam, porque exatamente a Justiça já reconheceu que aquele valor pode não ser o valor adequado. O que se está discutindo é o que acontece se, após a devolução desses recursos para a União, a Justiça decidir pelo pagamento. Então, é isso que nós estamos regulando através dessa portaria. E, para que tenhamos toda a segurança jurídica e toda a cautela com isso, nós optamos por não incluir neste momento no relatório, para que haja a definição de um procedimento bastante transparente e que garanta que, caso haja a decisão da Justiça, os recursos sejam disponibilizados para os beneficiários. Então, a cautela aqui é assegurar o direito do beneficiário, caso haja uma decisão da União, da Justiça, de reverter esse bloqueio. Mas, a distribuição dos recursos nós vamos falar na semana que vem. Também não acho que seja conveniente antecipar, nesse momento, uma decisão que não foi tomada e que, na verdade, não é minha. Ministro, só reforçando a pergunta da Ediana, com relação à questão dos precatórios, como é que uma portaria do Ministério da Fazenda pode... A portaria vai regular esse procedimento, ela vai definir como é que acontece, se a Justiça desbloqueia, como é que o banco informa, como é que o Tesouro repassa o dinheiro. A portaria é procedimental. Entendeu? Não há nenhuma discussão sobre a materialidade jurídica da lei. A lei está clara, esses precatórios estão completamente abrangidos pela lei, mas há essa, digamos, cautela para que não falte o dinheiro lá, se a Justiça realmente desbloquear e autorizar o pagamento do precatório para o beneficiário. O senhor falou rapidamente sobre a questão do leilão da CEMIG, dos leilões, e o senhor disse que pode ter um ágio, que a arrecadação fique superior a 11 bilhões, é isso? E o que eu queria entender é o seguinte, se houver alguma frustração em leilões que estão marcados para agora, tanto da CEMIG quanto os de petróleo, o que o governo vai fazer no caso? Aí recontingencia tudo? É, exatamente. O nosso sistema prevê a reavaliação a cada dois meses. Então, a próxima reavaliação será em novembro. Se daqui até lá houver qualquer frustração de receita, e não somente dos leilões ou de qualquer frustração de receita, ela será adequada no relatório e no decreto em novembro. Então, se houver perda de receita daqui até lá, como nós já fizemos em diversas circunstâncias, teremos que fazer também um contingenciamento. Mas, eu diria que não é a nossa expectativa. O que nós temos visto é que os sinais de recuperação da economia são muito fortes, estão espalhados nos diversos segmentos da economia. E, inclusive, a arrecadação de agosto veio positiva, veio com um crescimento real acima da inflação, mesmo excluindo os efeitos sazonais, e que os indicadores de atividade corroboram que esse movimento é um movimento consistente. Portanto, para os próximos meses, a nossa expectativa é que realmente não haverá uma frustração da arrecadação. E, assim também, como eu já expliquei, nós estamos aqui considerando sempre os valores mínimos dos leilões. Então, a nossa expectativa é de que realmente não haja a arrecadação apenas do valor mínimo. É bastante provável, e é o que normalmente ocorre, que haja algum nível de ágio. Pode ser maior ou menor, mas o natural é que haja sempre algum nível de pagamento superior ao valor mínimo. Então, isso tudo, como eu já expliquei, não está sendo considerado no relatório. Portanto, ficam aí vários elementos de margem de segurança para o próximo relatório. Oi, boa tarde, ministro. Eu queria esclarecer, porque eu não consegui identificar aqui, o valor total da previsão de concessões. Isso foi corrigido, porque no relatório anterior eram 25 bilhões e alguma coisa. E também, quanto que vocês estão contabilizando de receita do refis, que termina agora na semana que vem, nessa conta? Do refis estamos contabilizando 8,8 bilhões. Era 13 bilhões. Nós estamos contabilizando 8,8 bilhões, portanto, uma redução de 4 bilhões e 160 milhões. E nós estamos considerando apenas os valores das adesões já realizadas. Como o prazo de adesão vai até o final do mês, pode ser que haja ainda mais adesões. É normal que haja, e é normal que haja uma certa concentração de adesões mais no final do período. E, portanto, esse valor adicional que viria dessas adesões até o final do mês, elas não estão consideradas aqui no relatório e ficam aí, então, como uma margem para as próximas revisões. O valor de concessões e permissões passa de R$ 25,686 milhões para R$ 28,632 milhões. A alteração se dá quase que exclusivamente pela incorporação do pagamento do galeão, que representa aproximadamente R$ 3 bilhões. Outra coisa, ministro, com relação à frustração de receita, então, vocês não estão considerando, por exemplo, a não realização de nenhum leilão, esse tipo de coisa. Porque como é que fica, aliás, vocês até aumentaram. Basicamente, nós temos dois leilões, o leilão de petróleo e o leilão da SEMIG. Até o momento, nada leva a crer que eles não serão bem-sustendidos. Pelo contrário, o que temos até o momento é a sinalização muito positiva de participantes, de interessados e uma expectativa muito positiva a respeito desses dois leilões. Eu estava fazendo outra pergunta, mas ele respondeu, desculpa. Só para concluir, ministro, com relação aos parâmetros, o senhor falou que preferiria... Qual foi a conversa na equipe econômica para manter a previsão em 0,5? Quer dizer, ficar agora abaixo, menos otimista que o mercado. Qual é o recado que vocês estão querendo dar aí, sendo que não existe também o risco político. Ele foi contabilizado para ficar, vocês manterem em meio, em vez de subir, como o BC acabou aumentando ontem? Rosana, não teve conversa nenhuma. É uma avaliação técnica. Os nossos técnicos fizeram a modelagem e acharam por bem manter a estimativa. Não tem interferência nenhuma nessa projeção. Não, aí eu não sei. Na verdade, é uma questão de modelagem. E, na verdade, revelou até uma certa coerência da nossa projeção, porque o mercado varia muito. Então, ele foi muito para baixo, agora ele está indo para cima. A projeção oficial ficou inalterada nesse período todo, o que revelou que a gente não estava muito errado lá atrás. No próximo imestre, a gente vai ter a oportunidade de revisar esse número. Então, se daqui até lá os números que forem sendo publicados indicarem realmente que haverá um crescimento maior do que esse, isso será revisto. Mas, de novo, eu explico que isso não tem grandes implicações a essa altura do campeonato. Um PIB de 0,5, 0,6, 0,7, a essa altura, não afeta quase nada a estimativa de arrecadação, porque nós já temos nove meses transcorridos. Então, o impacto disso é muito diminuto. A mensagem modificativa nós estamos, na verdade, preparando para enviar nas próximas duas semanas, assim que estiver pronta. Boa tarde, ministro. Vamos tentar fazer isso até o final do mês. Boa tarde, ministro. Aqui, Silvio Cachoni da Reuters. Duas perguntas. Primeiro, ainda sobre o Refis, com a arrecadação já em 8,8 bilhões de reais, perspectiva de uma adesão ainda no final do programa. Queria perguntar se o governo já está satisfeito com o programa como está, pode deixar a medida caducar no Congresso. E uma outra pergunta, já pensando em 2018, aquelas medidas que foram anunciadas junto com a meta fiscal para o cumprimento da meta de 2018, elas ainda não estão tramitando no Congresso. A gente sabe que já saíram da equipe econômica, mas ainda não estão sendo analisadas pelo Congresso. Queria saber se elas não precisariam ser analisadas com mais urgência. Qual será o timing e qual tem sido a estratégia, por que a demora para essa análise, para esse encaminhamento? Obrigado. Seja, a gente vai estar satisfeito com o Refis. Bom, Silvio, com receita a gente nunca fica plenamente satisfeito. A gente sempre gostaria de ter mais receitas. Então, ficaremos bastante contentes se tivermos um aumento na receita do Refis. Quanto às medidas para 2018, aí é uma questão parlamentar que não me compete. Mas, assim, o que é importante é que as empresas façam adesão. Falta basicamente uma semana. Então, aquelas empresas que realmente pretendam se regularizar devem buscar a Receita Federal e fazer adesão, até porque, se houver qualquer alteração, essa alteração será também benéfica para todos que aderirem. Então, a sugestão que nós temos feito para as empresas é de que realmente façam adesão, até para nos permitir ter uma estimativa mais adequada de quanto será a arrecadação. Quanto à questão das medidas de 2018, elas, na verdade, serão enviadas conjuntamente com a mensagem modificativa. Não há necessidade de serem enviadas anteriormente. Então, provavelmente, também, exatamente até o final do mês, nós teremos aí o envio da mensagem modificativa e das medidas complementares. Está bem? Oi, ministro. Não sou a Ivina, sou o Vitor. Estou do lado dela. Vitor. Ministro, a primeira dúvida é de... Ainda bem que você não é. Ainda bem. É de natureza matemática. Por que a estimativa para o quarto bimestre é de aumento nas despesas de seguro-desemprego quando o governo tem comemorado redução dos índices de desemprego? O que está vindo por aí no cenário? A segunda pergunta é mais política. Dessas estimativas de distribuição, do que está sobrando aí para a meta fiscal, que vai ser anunciada semana que vem, o quanto disso pode ser por emenda e o quanto isso pode ser contaminado pela discussão de distribuição de emenda em meio à avaliação de um processo, de uma denúncia contra o presidente Temer já a partir da semana que vem na Câmara dos Deputados? E aí, se o senhor me permitiu, eu queria falar uma questão sobre uma discussão que está lá no Congresso, cada vez mais crescente, de uso de emenda de bancada para pagar a campanha eleitoral do ano que vem. Esse ano, dos 6 bilhões de emenda de bancada, só foram pagos 59 milhões. Quanto disso é factível de ser cumprido, ministro? Os parlamentares estão achando que é possível gastar 3 bilhões e 600 milhões de reais só de emenda de bancada. Quanto que eles podem realmente contar com o recurso desse orçamento para pagar a campanha do ano que vem? Obrigado. Sim. Bom, primeiro a questão do seguro-desemprego. Nós temos experimentado no Brasil um fenômeno muito curioso a respeito do seguro-desemprego. Vocês se lembram também que, quando o desemprego esteve no menor número da nossa história, nós tínhamos um seguro-desemprego que estava crescendo muito rapidamente. E a justificativa para isso, que tem sido mais convincente, é uma característica particular do nosso mercado de trabalho de que a rotatividade aumenta quando o desemprego diminui. Basicamente, é um fenômeno de que a probabilidade de obter emprego aumenta e, portanto, o mercado gira mais. As pessoas acabam buscando outras oportunidades. Então, isso, a meu ver, é a melhor explicação para esse aumento que nós estamos tendo agora, assim como para o crescimento da despesa com seguro-desemprego que nós tivemos no passado. Você vê que nós estamos gastando mais de R$ 40 bilhões, para ser preciso, R$ 43 bilhões. Isso é quase 0,7% do PIB com seguro-desemprego. Então, é realmente uma característica muito particular do nosso mercado de trabalho. Bom, não sei quem foi que perguntou, acho que a Adriana perguntou sobre fraude. Na verdade, é até importante divulgar, o Ministério do Trabalho está aplicando um programa de identificação de fraudes no seguro-desemprego através de cruzamentos de diversas bases de dados e tem sido até muito efetivo nesse trabalho. Então, sim, eu não acredito que essa avaliação esteja relacionada a um aumento das fraudes. Seria um aumento, teria que ter um aumento das fraudes. Então, não me parece que seja essa a explicação. Na verdade, o que é mais provável aqui é que nós tenhamos realmente esse fenômeno de aumento da rotatividade. A outra pergunta que você fez é sobre a questão da aplicação de emendas para o fundo de financiamento de campanhas. É uma discussão que está no Congresso, eu acho que faz parte da discussão da reforma política. Nós ainda não fomos instados a nos manifestar a respeito disso. Eu só acho importante lembrar que esses recursos de emendas são recursos importantes para as cidades menores. Normalmente, são esses recursos que realmente acabam chegando para construir a infraestrutura das pequenas cidades do país. Então, realmente, é preciso ter uma avaliação muito cautelosa da utilização desses recursos para outras finalidades. Do ponto de vista fiscal, eu te diria que acho uma solução neutra. Na verdade, você está tirando uma despesa para colocar outra. Então, do ponto de vista estritamente fiscal, me parece que é uma solução neutra que não aumenta o risco fiscal, não aumenta o déficit fiscal. Então, desse ponto de vista, não há um problema adicional. A questão aí, realmente, que acho que é relevante é essa avaliação sobre a conveniência de se substituir um tipo de despesa por outro. O que nós temos hoje é uma regra obrigatória e constitucional a respeito das emendas e proporcional. Então, cada vez que há um contingenciamento, há também um contingenciamento nas emendas. Então, a despeito de tudo que se falou a respeito de emendas no semestre passado, o que foi feito foi uma redução de 600 milhões em julho. No relatório de julho, nós cortamos 600 milhões de emendas. E agora, teremos que fazer o inverso. Como há uma liberação de 12 bilhões, isso implica, obrigatoriamente, num acréscimo de 1 bilhão e 16 milhões de reais nas emendas obrigatórias. 1 bilhão e 16 milhões para as emendas obrigatórias. É um acréscimo. É um acréscimo. E eu explico de novo. Obrigatório. O governo federal não tem nenhuma opção diferente de fazer isso, porque a Constituição obriga que seja feito dessa maneira. Isso já dentro dos 12? Já dentro dos 12, um é... Emendas. Isso. Mas é de bancada? Bancada e individual. Aqui, aproximadamente, 650 e 350. 650 individual, 350 de bancada. Olha, eu espero que a imprensa colabore com essa explicação. É importante que as pessoas sejam informadas das coisas como elas são. E é a imprensa que faz isso. Então, a imprensa poderia, neste caso, ajudar enormemente a população brasileira explicando o mecanismo, explicando como é que funciona, o que a Constituição diz, o que a legislação diz, e explicando o que, de fato, vai ser feito. E também seria importante que, se fosse observar, o que é feito com esse recurso nas cidades, no interior do país, porque eu, particularmente, tenho sido bastante repetitivo nisso. Eu, particularmente, acho importante esse recurso ser destinado para o interior. talvez, pela minha origem de interior, eu sei que lá no interior, quando se consegue uma praça, uma reforma de um prédio público, um calçamento de uma rua, uma rede de esgoto, é o recurso que vem dessas emendas. Então, a gente precisa separar toda a, digamos assim, a imagem negativa que se criou a respeito disso, da efetividade que esses recursos têm, da utilidade que eles têm, principalmente nas cidades pequenas e no interior do país. Fábio Pupo. 1,016. 1 bilhão e 16 milhões. Então, 1,016. 1,016. Fábio Pupo do Valor Econômico. Ministro, se o governo contava com os recursos dos precatórios e estava confiante no uso desses recursos, qual que é a grande discussão interna? A gente sabe que teve uma reunião ontem com o Tesouro, com a AGU. Qual que é a grande discussão interna para não ter se conseguido usar os recursos agora, antes do fechamento do relatório? Qual que é o grande problema que impediu isso de ocorrer? Nós temos tido muita cautela com essas coisas, Fábio. Nós só temos incluído nas estimativas aquilo que nós temos realmente muita segurança. Então, como se trata de uma decisão que implica um aumento de 2 a 4 bilhões de estimativa de receita, é preciso ter toda a formalização e tal. E não houve tempo suficiente para concluir isso até a noite de ontem. Isso pode ser concluído nos próximos dias, nas próximas semanas. E, quando isso ocorrer, evidentemente, nós comunicaremos e incorporaremos isso na estimativa. Então, trata-se, mais uma vez, de uma postura que nós temos adotado de muita cautela, muita segurança na inclusão de estimativas de receita. Outra pergunta é uma atualização sobre o pagamento do BNDES para o Tesouro, se já está tudo certo, foram os pagamentos de 33 bilhões na semana que vem, 17 de novembro, são esses mesmos valores? Bom, isso está sendo discutido, o BNDES está avaliando as alternativas e tudo, e ainda não há uma decisão formalizada. Nós aguardamos a ocorrência disso no decorrer da próxima semana, e assim que houver essa decisão, também, evidentemente, trataremos de comunicar isso adequadamente. E a última pergunta é ligada à pergunta do Vitor sobre menos parlamentares. Alguns podem dizer que o governo está liberando recursos em meio ambiente político tumultuado para atender justamente esses anseios de bastidores. como que o senhor responderia a esses comentários? Eu responderia isso dizendo que a Constituição nos obriga a fazer isso dessa maneira e que não há nisso nenhuma ilegalidade, nenhuma ação intencional do governo, porque o contrário disso é que poderia ser criticado. Se o governo não fizer isso, aí sim, estaremos cometendo um crime de desrespeito à Constituição. Portanto, não há nenhum motivo para se fazer esse tipo de conjectura. E, como eu já disse, muito pelo contrário, é preciso que se compreenda que esses recursos não são recursos para os parlamentares, são recursos para projetos dos municípios, dos estados que atendem a necessidades importantes da população que vive nos pequenos municípios e no interior do país. Boa tarde a todos. Ministro, uma pergunta bem de leigo. Além desse percentual fixado em lei para as emendas parlamentares, o restante, pouco mais de 11 bilhões, ele precisa ir especificamente para uma área ou a aplicação é livre de escolha do Palácio Planalto? E o segundo ponto, eu queria que o senhor especificasse algumas áreas que poderiam ser prejudicadas se não houvesse esse descontingenciamento, áreas públicas que poderiam ficar paralisadas, enfim. Não, além desse valor das emendas, não há nenhuma outra obrigatoriedade. Portanto, os recursos são aplicados naquilo que nós chamamos de despesas discricionárias, que significa exatamente que o governo tem a prerrogativa de aplicar os recursos nas áreas mais adequadas do ponto de vista da eficiência da aplicação dos recursos públicos. Eu diria que hoje as áreas que mais me preocupam são exatamente as áreas de segurança, defesa, que inclusive já enfrentaram problemas nos últimos meses e que foram atendidas através de remanejamento, de recursos que nós disponibilizamos, mas que neste momento precisam realmente de alguns recursos. A área de educação também é uma área que gera muita preocupação, educação, ciência e tecnologia, porque tem projetos em andamento, pesquisa, pessoas que recebem bolsas, então, são valores que precisam ser disponibilizados para que não haja a interrupção. A nossa rede de atendimento ao público, da Previdência, dos diversos órgãos que têm atendimento ao público, também merecem muita atenção. E vários programas que o governo mantém que não podem ser descontinuados, por exemplo, o Seguro Rural, é um programa que não pode ser descontinuado porque gera uma desorganização da produção rural do país. Então, há uma série de ações que são muito importantes e que não podem ser descontinuadas e são essas as áreas que mais nos preocupam. Há também a continuidade de obras em andamento, porque nós não achamos conveniente, não é produtivo para o país paralisar obras. Nós temos que fazer um grande esforço para evitar a paralisação das obras, primeiro, porque você já investiu recursos naquele projeto, já tem dinheiro público lá. Segundo, que quando você para e começa de novo, o custo aumenta e evidentemente que a população precisa daquele investimento, tanto que ele foi iniciado. Então, essas matérias são as que mais me preocupam e que provavelmente serão as áreas que nós daremos maior atenção no descontinenciamento. Maíli Prado, Folha de São Paulo. Oi, boa tarde, ministro. Eu fiquei com uma dúvida que é a seguinte, o senhor falou que 8,8 bi é o que vocês consideraram de refis, que é até agosto, mas ontem a receita falou em 5 bi, que seriam 3 bi de agosto e mais dois meses anteriores. Eu fiquei com dúvida desse número. 8,8 inclui as parcelas já pagas, imagino que eu não vi essa declaração da receita, e as parcelas que serão pagas ainda até o final do ano, entende? Então, 8,8 é o que aderiu. Ele já aderiu. Vocês estão projetando que já sabem que já vai entrar. Aí não é a projeção, aí é o que ele aderiu, ele declarou, então, a gente já tem o valor efetivo. está esperando o estoque e o fluxo. Isso. Estoque e o fluxo, mas não estou considerando adesões, novas adesões, só de quem já aderiu. Já aderiu, ele já declarou o valor, já tem o valor que ele já pagou e tem o valor que ele ainda vai pagar até o final do ano. Então, esses dois foram considerados 8,8. E outra coisa, ministro, o senhor falou que seria irrelevante alterar o PIB de 0,5 para 0,7, porque tem pouco tempo. Vocês têm o número para falar para a gente? Aqui não tenho, mas a gente pode... Na verdade, essa estimativa, quem faz é a Receita Federal, teremos que pedir para eles qual é a sensibilidade, mas eu te diria que não... Não, não teria muita coisa. E o percentual de desbloqueio em emendas, o senhor contou que, assim, constitucionalmente vocês têm que desbloquear as emendas, mas tem um percentual que tem que acompanhar... É, o mesmo percentual. A regra é o seguinte, o mesmo percentual de contingenciamento das despesas discricionárias tem que ser aplicado nas emendas. Então, como eu estou reduzindo o contingenciamento das despesas discricionárias, ele vai no mesmo percentual nas emendas. Obrigada. As três perguntas, agora a senhora vai dar para o Valente, depois a Adriana e a gente vai falar assim. Oi, ministro. Gabriel Valente, do Globo. Ministro, eu queria fazer também pergunto meio que na contramão dos meus colegas. Jura que ainda tem pergunta para fazer? Não. Vocês estão prevendo o PIB de meio. O mercado está com 0,6 e o BC está com 0,7. Um bando de gente de governo já falando de 0,7. A inflação, vocês estão com 3,5, que é o BC que cuida do assunto, está com 3,2. A taxa Selic, vocês estão com uma média de 10, o mercado está com uma média de 9 e pouco. várias coisas aqui, vocês estão muito mais pessimistas do que os órgãos setoriais. Eu queria entender se é, um, uma proteção do planejamento em relação à pressão política por emenda nesse momento que o governo tem a segunda denúncia, ou dois, o medo de uma frustração gigante de receita por causa dos leilões. Gabriela, na verdade, nenhuma coisa nem outra é uma coerência que nós temos tido desde quando a gente assumiu aqui de usar projeções muito bem sedimentadas, muito cautelosas. Então, nós não estamos em nenhum momento aderimos à euforia, no meio do ano passado os analistas começaram a ficar muito euforços, jogaram o PIB lá para cima, não sei o quê, nós não acompanhamos plenamente. Quando eles ficaram muito pessimistas, jogaram tudo lá para baixo, nós também não acompanhamos. E agora, eles de novo estão mais otimistas, mas nós estamos indo com mais cautela. E, além disso, esse fato que eu te coloco. Hoje, uma alteração de 0,2 para mais ou para menos realmente não é significativa em termos de estimativa de arrecadação. Até porque a gente sabe que isso não afetaria de fato a arrecadação, mesmo que no modelo matemático, na equação você chega a um número, a gente sabe que decorridos nove meses do ano, a arrecadação está praticamente dada. Nós já temos mais de 70% da arrecadação já arrecadada. Então, uma variação de 0,2 sobre 30% do que falta arrecadar não teria uma influência muito grande. E você tem que lembrar o seguinte, que é 0,2 no ano, aí você divide 0,2 por 3 dozeavos. Então, na verdade, o impacto desse 0,2 é 3 dozeavos de 0,2. Então, realmente, a essa altura não adianta muito fazer alterações nas projeções. É claro que nós buscaremos sempre acompanhar os números que são divulgados e uma coerência com as estimativas dos demais analistas. Mas, realmente, a essa altura não tem grande impacto em termos de estimativa nem de arrecadação efetiva, que é o que importa. Não adianta a gente também ficar alterando a estimativa sabendo que a arrecadação efetiva não vai acompanhar. Boa tarde, ministro. Eu gostaria de fazer três perguntas ao senhor. A primeira é em relação que o senhor pudesse fazer uma avaliação menos numérica e mais de sensibilidade em relação a qual o grau de alívio que esses 12 bilhões vão dar aos órgãos e ministérios. O senhor não precisa citar qual ministério vai? O senhor já declarou os setores que o senhor acha importante. O que isso representa para a máquina e também se esse alívio é suficiente? Porque já vimos que temos um fluxo, um volume de despesas contingenciáveis de cerca de 100 bilhões, se não me lembro, é um valor próximo. Isso caiu para 33, caiu para 33, 33 ainda é um volume muito pesado de uma base que está vindo muito baixa já do ano que vem. Queria que o senhor pudesse fazer uma avaliação menos numérica e mais da percepção se será suficiente ou se ter outras reclamações, outras, até mesmo alguns ministérios provocaram quase rebeliões, o senhor deve ter sofrido bastante pressão. Como que fica, não, sofreu não, com os investimentos também, assim, o senhor, o senhor não citou aí os transportes, transportes é um ministério que já está pedindo ao senhor 2 bilhões e meio, o senhor liberou 400, se não me engano, e ele ainda tem aí um volume que ele considera importante, o ministro, para as rodovias, para principalmente investimentos aí de reformas das rodovias. E a outra pergunta que eu gostaria é se nós vamos ter surpresas na mensagem modificativa, se vamos ser surpreendidos. Bom, primeiro, o alívio, na verdade, é um alívio muito pequeno. Nós temos hoje um volume de conscienciamento de aproximadamente 45 bilhões de reais, liberando esses 12, ficaremos ainda com 33 bilhões de reais contingenciados. Isso significa, grosso modo, algo próximo de 30% do que é possível contingenciar. Então, quer dizer, ainda é um nível elevado de contingenciamento e, portanto, os órgãos todos deverão manter a sua política de contenção de despesas e nós continuaremos aqui no Ministério do Planejamento buscando auxiliar os órgãos nesse trabalho de redução, contenção das despesas e de melhoria da qualidade do gasto. Então, você tinha perguntado? É, bom, essa era a pergunta. A segunda pergunta é se esse alívio, então, pelo visto, não vai ser suficiente para dar uma acalmada no pessoal da Esplanada. e a outra pergunta, se vamos ter surpresas na mensagem modificativa em relação a atributos ou outras receitas e despesas. E, por último, o senhor fala em um ágio, a possibilidade de um ágio na Semig. Se há ágio, o senhor... Porque tem rumores no mercado que apenas uma empresa teria apresentado garantias. Se o senhor está esperando o ágio, esse rumor não procede. É isso mesmo? Bom, surpresas, o nosso objetivo é sempre de que não haja surpresa. Portanto, estimo que não haverá nenhuma surpresa, até porque nós meio que antecipamos a divulgação do orçamento com as divulgações das medidas e uma série de estimativas e parâmetros que já foram antecipados. Quanto à possibilidade de ágio, sim, nós estamos aguardando, nós temos a expectativa de que haja alguma competição no certame. Então, é evidente que essas informações são sigilosas, nós não temos detalhes disso, mas temos, sim, a expectativa de que haja competição no leilão. Nós acompanhamos ao vivo a entrevista coletiva com o ministro do Planejamento Diogo Oliveira sobre o relatório de avaliação de receitas e despesas do quarto bimestre. O governo federal vai liberar quase 13 bilhões de reais para novos gastos do orçamento. Nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Continue com a gente aqui na NBR, TV do Governo Federal. Tchau.